Uma das poucas coisas boas, mentira, tem muitas coisas boas assim, mas uma das coisas que eu conquistei é o foda-se, entendeu? Apesar de você ainda estar ali, você fala, ai, quer saber, dane-se. E aí eu fiz um vídeo sobre isso que eu não imaginei o alcance que ia ter. Eu ando nas ruas, as mulheres falam direto disso pra mim. Eu falo, olha, é uma coisa tão simples, você senta numa mesa, fala o que você pensa. Pensa sobre isso. É, não dá trabalho, né, fazer esses vídeos. Claro que você elabora, você escreve, de repente, né, você tem ali. Mas você faz tão bem pras outras pessoas também, que não tem, como você disse, né, esse alcance de, de repente, pagar pra ver sua peça ou pagar pra te ver. É, e assim, a menopausa é algo pouquíssimo falado, é algo que a princípio você acha que é um monstro, e é um pouco… Não, super tabu, né? Não, eu que me considero uma mulher empoderada, quando eu entrei na menopausa, eu me percebi numa mesa, com um pouquinho de vergonha, de falar, já tô na menopausa. Ah, olha só. Principalmente na frente dos homens, sabia? É como se as pessoas me olhassem, como assim, nossa, e de fora do baralho, vamos lá. Pena, né? É, pena, e até nos personagens, assim, eu já ouvi de pessoas do meu trabalho, falando assim, para de falar isso, é uma coisa de menopausa, você tá tão jovem aí, tipo assim, cuidado pra você não parecer, entendeu?